O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Cara, hoje em dia a internet tá em um lugar totalmente maluco, totalmente terra sem lei, né? E acho que nada exemplifica melhor a falta de noção e bom senso da galera do que um tema como esse, né? Esse título aqui que parece, sei lá, um beitão, parece uma piada de mau gosto. Mas é que é verdade, é o que está acontecendo agora. Aquele tema lá, topa tudo por dinheiro, acho que era o Silvio Santos que falava o programa dele. Topa tudo por dinheiro, realmente tá rolando na internet por qualquer coisa. Até, né, pra galera aí cortar a jeba pra fora, tudo por visualização. Olha que ponto chegamos. Galera que falou que vocês é o Leandro da Central e agora eu e o Atch, a gente vai tentar passar pra vocês essa notícia bizarrêsima que rolou na gringa em que um youtuber, né, um rapper, cortou a giromba do seu amigo na internet por visualização. E o melhor de tudo, era tudo, tipo, acordado entre os dois. Os dois estavam cientes e eles iam fazer isso por dinheiro, tá? Era o dinheiro do AdSense, das visualizações, ia ser dividido igualmente entre os dois. Ai, meu Deus, cara, que história louca. Antes da gente tentar explicar todos os detalhes pra vocês, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nenhuma novidade. Mano, o que as pessoas fazem pra viralizar um vídeo hoje em dia, né? Pra irritar, né? Não, e o pior é que os caras acordaram, parecia empresa que vem combinar com o seu canal, tá ligado? Tipo, ó, você vai anunciar meu produto e eu vou te pagar X por views. O cara combinou. Então, o X número de views que der o vídeo cortando a sua giromba, a gente divide. Porra, mano. Cara, se eles soubessem a quantidade de grana que dá o AdSense, que não é tão alta assim, até porque não é um combinado, né, Lion, de chegar assim, por exemplo, e falar assim, Lion, eu vou cortar seu pau genial e eu vou te dar um milhão. Tudo bem que eu acho que por um milhão, eu acho que ninguém também faria, tá ligado? Mas não, os caras acordaram, vocês vão ver, são valores míseros, tá ligado? Pensando na gravidade do assunto, mano. É absurdo. O que rolou foi que o jornal britânico The Independent trouxe essa notícia bizarresma em que um rapper espanhol chamado Aaron Betran foi acusado de arrancar, né, o membro do professor Andrew Breach. Isso aconteceu em uma live na internet e, no caso, foi utilizado uma faca de cozinha. Nossa. Cara, é bizarro. Não é nem um... louca. Não é nem um negócio profissional, né, tipo, como se o cara fosse, sei lá, um cirurgião que tem uma especialidade. O que aconteceu foi que essa operação rolou e ela teria sido um pacto, um acordo que eles teriam feito e era, tipo, entre ambas as partes. Não tinha, tipo, sei lá, esse rapper aí, esse Aaron Betran, sequestrou o outro rapaz, né, sei lá, o cara é um psicopata. Não, os dois viraram e fecharam a corda e falaram, ô, bora irritar, como? Vou cortar meu pênis fora. E é isso que eles fizeram, né? O que aconteceu é que, aparentemente, o Andrew, esse professor, né, o rapaz que teve a sua piroca desmiolada, ele, aparentemente, tem problemas em lidar com a sua sexualidade. De acordo com o The Independent, ele, no caso, ele teria uma disforia de gênero. Disforia de gênero que, no caso, seria, né, um problema, né, mental que a pessoa tem em que ela não consegue identificar o seu próprio gênero, ela não consegue aceitar o seu próprio gênero. É uma condição, né, muito específica e talvez faça parte ali de tópicos de transgênero, mas como a gente não manja disso, acho que é melhor a gente nem falar, nem entrar a fundo, né? Mas, aparentemente, ele tinha problemas com a sua própria sexualidade. E aí, eles fecharam um pacto, simples. O Andrew queria se livrar da Jeba. O Elrond queria irritar na internet. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um pacto. Caso o vídeo viralizar... O que me quebrou isso, né? Caso! O cara vai cortar a piroca fora pela probabilidade de, talvez, viralizar. Caso viralizasse nas redes sociais, o professor, né, o dono da Jeba original, ficaria com uma boa parcela do dinheiro. De acordo com as informações do Independent, o rapper, né, o youtuber, ele fez um acordo em que o cara da piroca ia receber 200 euros. Isso é equivalente, atualmente, a 1.300 reais. Um salário mínimo pra tirar o pênis. Então, olha só que super, né, stonks, né, super acordos, super negócios sérios, né? Vamos fazer uma transação aqui. É simples, White. Eu corto a sua piroca fora, né, e vou te pagar 1.300 reais. Bora gravar? O que que você acha? Ah, mas caso viralize, né? Cara, é isso que eu falei no começo, na minha intro. Cara, acho que nem por um milhão, velho. Os caras estão fazendo por uma possibilidade. E outra, cara, é muito grave o bagulho. É muito grave. E se você tem... Se você quer mudar o seu sexo, eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que deveria fazer se você se sente melhor. Mas, mano, procura um profissional, cara. Eu acho que com 1.300 reais, você não consegue fazer uma operação, por exemplo. Então, não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena. E olha a situação. Faca de cozinha na frente de live stream. No YouTube, velho. Tipo, pelo amor de Deus. Totalmente sem noção. Acho que o cara nem sabe que é proibido. Você não pode gore no YouTube. Não pode violência, assim, real no YouTube. Não pode desmembramento no YouTube, cara. E mesmo que foi acordado, isso não impede do cara ser levado na justiça. Porque você não pode cortar um membro de ninguém, porra. Não pode. Não pode. É como você falou. Isso aí tem que ser feito, o quê? Numa operação. Tem que ser um médico qualificado. Tem que ter toda a preparação. Isso aqui foi, porra, no meio da casa do outro ali, pega uma faca de cozinha, lega o webcam e bora. Tá errado, cara. Erradíssimo. Então, mesmo que, mesmo que aqui, no caso, tenha tido acordo, mesmo que ambas as partes estavam cientes, o, né, o YouTuber, o rapper espanhol, ainda está errado e está sendo julgado neste exato momento. A gente ainda não tem, ainda, os resultados do júri. Mas, caso ele seja condenado, o que, né, realmente pode muito acontecer, a pena dele pode passar de quatro anos e meio em detenção, mesmo com ambas as partes de acordo, mesmo que eles sentem que eles iam fazer aquilo. Então, cara, que ideia de jirico, que ideia de gênio, né? E aí o que acontece? Olha só, para fechar com chave de ouro, o cara foi lá, cortou a giromba do amigo, né, cortou o pau genial do amigo e aí o que aconteceu? O Andrew teve um forte sangramento, ele começou a passar mal, porque, porra, você está cortando a piroca fora. É óbvio que você vai sangrar pra caralho. Não, de novo, não era um cara, é, né, um cirurgião, não era um médico, ele era um rapper, ele é um youtuber, não manja de porra nenhuma. Então ele falou, cortou, pronto, o que aconteceu? Andrew começou a ter um puta no sangramento e precisou imediatamente ir para o hospital central. Ele foi hospitalizado e os médicos conseguiram reimplantar a jeba, né, conseguiram reimplantar o pênis do rapaz depois de localizarem a jeba, sabe aonde? No lixo? No lixo. Cara, é rir pra não chorar. O cara vai lá, corta a piroca fora do amigo com uma faca de cozinha e joga no lixo. É isso que é ter realmente muito amor pelo seu próprio corpo, caralho. Eu não queria falar, não, mas a gente vai fazer o vídeo agora. Eu não sei se a galera fez na gringa, mas a possibilidade de viralizar agora é grande, hein? A possibilidade... Meu Deus do céu, mano, pelo amor de Deus, jogou a piroca no lixo, velho. Meu Deus do céu. Cara, que horror. Tá tudo errado. Primeiro que, tipo, tá tudo errado se você querer cortar a sua piroca desse jeito. Como a gente falou, você quer fazer uma cirurgia? Quer trocar de sexo? Quer arrancar? Vai lá, mas pelo amor de Deus, cara, faz uma operação correta, fala com os médicos responsáveis, agende uma operação, faça a coisa correta. O cara foi lá e cortou com faca de cozinha. Ele poderia facilmente ter morrido ali por perda de sangue. Facilmente podia ter, sei lá, mano, cortado errado, pegou uma artéria, ou sei lá, cara. O cara podia ter morrido facilmente. Que horror, que idiotice. Isso pra quê? Pra viralizar no YouTube? Porra, é a ideia mais imbecil que eu vi e mesmo que, mesmo que viralizasse, o vídeo ia ser derrubado. Os caras eram tão idiotas que os caras não param pra pensar que o vídeo ia ser derrubado. YouTube não ia deixar na plataforma, não, cara. É muito idiota, meu Deus do céu. E mesmo que viralizasse, tu acha que as pessoas iam levar isso aqui como? Iam levar isso aqui na boa? Tipo, iam aceitar? Tipo, não, realmente foi uma puta ideia. Até o maior exemplo, tá ligado? Tipo, você fazer isso e mostrar pra um monte de gente. Pelo amor de Deus. É tipo, two girls one cup. Você acha que eu vou, ô, acabei de ver esse vídeo, vou compartilhar nas redes sociais. Não, quem ver isso provavelmente não vai mandar pra ninguém. Só ia virar por meme, talvez, né? É, ia virar um meme, no máximo. Porque quem que vai querer ficar vendo o outro cortar a piroca fora? Que horror, é horrível, cara. Tá tudo errado aqui. Entendeu? Tá absolutamente tudo errado. E eu acho que a única sorte que o Andrew teve é que, apesar de tudo, os médicos conseguiram reimplantar e o membro dele tá funcional de novo. É realmente um milagre. Entendeu? Se o cara depois quiser cortar o pênis de novo fora, realmente, novamente, né? O cara é um grande, grandíssimo filho da puta. Porque os caras vão lá, cortam fora, conseguem reimplantar ele e cortam de novo. Ah, não. Aí, sabe assim, levantar a mesa, jogar a mesa pra fora? Ah, vai tomar no cu. Ah, deixa fora, meu. Eu só sei que é uma situação bizarra, prova muito bem como essa geração tá indo pro buraco. Os caras tão querendo cortar pênis pra ganhar a visualização. não me surpreendam. Eu não sei mais onde vai aparecer a internet, cara. Eu só sei que, na boa, o que me resta agora é perguntar pra vocês a opinião de vocês e fazer o grande questionamento. Por quantos reais você cortaria o seu bilu-bilo? Quantos reais você cortaria o seu bilau? Esse amigo aqui, né, da gringa, cortou por mil e trezentos reais caso desse visualização. E você? Cortaria por quanto? Deixa aí o seu valor nos comentários. Vamos ver o que vai sair de transação aí. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.